Você tem o hábito de comprar, tomar uma cervejinha em distribuidoras? Já olhou a data de validade? Alguns lugares vendem bebida vencida. Patrícia Piaça, vem ao vivo com a gente pra falar sobre isso. Ô, Pathy, muito bom dia pra você. Eu te confesso que eu não tenho o hábito de conferir data de validade de bebida, assim, que seja cerveja ou refrigerante. E aí, muitas vezes, a gente pode estar bebendo vencida sem nem fazer ideia disso, né? Exatamente, Manu. Bom dia pra você, bom dia pro pessoal de casa. Eu te confesso que também não tenho esse hábito. Olho de alguns produtos, né? Mas de bebida, normalmente, não me lembro de fazer. Vou passar a fazer a partir de agora, né, Manu? Essa operação aí foi realizada pela DECOM, que é a Delegacia de Repressão a Crimes contra o Consumidor, em parceria com o PROCON Goiás. Eles visitaram aí dois estabelecimentos, um no bairro Feliz e outro no Jardim Novo Mundo, e encontraram não só a cervejinha, viu, mas vários produtos vencidos. Tinha também refrigerante e cigarro, fora do prazo de validade. São produtos que, normalmente, já fazem mal pra saúde ali, né? A gente bebe um refrigerante ali, tem gente que fuma, já sabendo dos riscos. Agora, imagina, fora do prazo de validade, esse risco, ele é ainda maior, né, Manu? Tinha produto, segundo o trabalho de investigação, vencido há cerca de oito meses, né? Não foi vencido ali no mês passado, há alguns dias. Tinham oito meses ali vencidos, Manu. Lá no Jardim Novo Mundo, inclusive, encontraram gelo sendo vendido em sacos plásticos, sem informação de marca, de origem, também sem a data de validade. Ou seja, a água desse gelo pode ter vindo de qualquer lugar, sem nenhuma fiscalização ali, né? Sem o aval da vigilância sanitária também, Manu. O dono dessa distribuidora lá do Jardim Novo Mundo foi preso em flagrante por conta de crime contra a relação de consumo, e a pena é de dois a cinco anos de prisão. Então, vai o alerta aí, tem que checar ali todas as informações, principalmente a data de validade de qualquer produto, né, Manu? E denunciar caso encontre alguma irregularidade. A denúncia pode ser feita para o PROCON ou para a própria delegacia do consumidor. Volto com você. É, essa denúncia, ela é muito importante, né? Para que a pessoa que estiver vendendo isso, não continue fazendo isso, né, Pathy? A gente, inclusive, tem a entrevista do delegado. Vamos acompanhar o que ele disse. Da delegada, perdão. A delegacia do consumidor, em uma ação integrada com o PROCON Goiás, efetuou a prisão em flagrante de um comerciante, dono de distribuidoras na cidade de Goiânia, por possuir grande quantidade de produtos alimentícios do gênero bebidas em condições impróprias para consumo. O que chamou a atenção nesse caso e levou à prisão em flagrante do dono da distribuidora é que havia produtos em câmaras frias, ou seja, prontos para a venda ao consumidor, que estavam com prazo de validade ultrapassado em mais de dois anos. Ou seja, expondo a um grande risco a saúde e a segurança daqueles consumidores. O que chamou a atenção nesse caso? O que chamou a atenção nesse caso?